O PASTOR DAS OVELHAS O OVELHAS OUVEM A SUA VOZ E CHAMA PELO NOME AS SUAS OVELHAS E AS TRAZ PARA FORA E QUANDO TIRA PARA FORA AS SUAS OVELHAS VAI ADIANTE DELAS E AS OVELHAS O SEGUEM PORQUE CONHECEM A SUA VOZ MAS DE MODO NENHUM SEGUIRÃO O ESTRANHO ANTES FUGIRÃO DELE PORQUE NÃO CONHECEM A VOZ DOS ESTRANHOS EM VERDADE, EM VERDADE VOS DIGO PORQUE EU SOU A PORTA DAS OVELHAS TODOS QUANTOS VIERAM UNTES DE MIM SÃO LADRÕES E SALTEADORES MAS AS OVELHAS NÃO OS OUVIRAM EU SOU A PORTA SE ALGUÉM ENTRA POR MIM SALVAR-SE-Á E ENTRARÁ E SAIRÁ E ACHARÁ PASTAGENS O LADRÃO NÃO VEM SE NÃO A ROUBAR A MATAR E A DESTRUIR EU VIM PARA QUE TENHAM VIDA E A TENHAM COM ABUNDÂNCIA EU SOU O BOM PASTOR O BOM PASTOR DÁ SUA VIDA PELAS OVELHAS MAS O MERCENÁRIO E O QUE NÃO É PASTOR DE QUEM NÃO SÃO AS OVELHAS VÊ VIR O LOBO E DEIXA AS OVELHAS E FOGE E O LOBO AS ARREBATA E DISPERSA AS OVELHAS ORA, O MERCENÁRIO FOGE PORQUE É MERCENÁRIO E NÃO TEM CUIDADO DAS OVELHAS EU SOU O BOM PASTOR E CONHEÇO AS MINHAS OVELHAS E DAS MINHAS SOO CONHECIDO ASSIM COMO O PAI ME CONHECE A MIM TAMBÉM EU CONHEÇO O PAI E DO A MINHA VIDA PELAS OVELHAS AINDA TEM OUTRAS OVELHAS QUE NÃO SÃO DESTE APRISCO TAMBÉM ME CONVÊNH AGREGAR ESTAS E ELAS OUVERÃO A MINHA VOZ E HAVERÁ UM REBANHO E UM PASTOR POR ISTO O PAI ME AMA PORQUE DO A MINHA VIDA PARA TORNAR A TOMÁ-LA NINGUÉM MATIRA DE MIM MAS EU DE MIM MESMO A DO TENHO PODER PARA A DAR E PODER PARA TORNAR A TOMÁ-LA ESTE MANDAMENTO RECEBI DE MEU PAI PODER PARA ESTÁ HANDIDiony MUSEK Legenda Adriana Zanotto